Olá pessoal, nesse vídeo veremos como baixar e instalar o aplicativo do INSS no seu celular Primeiramente você vai estar entrando no Play Store Depois que você entrou no Play Store, você vai clicar nessa caixinha aqui em cima E vai digitar INSS, é assim que se escreve pessoal Depois é só você clicar em pesquisar Vai aparecer o aplicativo que se chama INSS Central de Serviços Você vai clicar em instalar que já vai começar a baixar e instalar automaticamente Então é isso pessoal e até a próxima